E agora você vai acompanhar um pouco do que foi a inauguração da loja Top Fama na cidade de Grajaú. O programa Show na Tela estava lá marcando presença. Gravamos aí o momento exato do encerramento, abertura oficial com a presença dos presidentes, do grupo de marketing. Enfim, nós estávamos lá e você acompanha nas imagens feitas por mim com todo o prazer e satisfação de estar podendo mostrar para você essa nova loja completa com preços competitivos. É uma rede de mais de 44 lojas e o preço que você paga em Grajaú você paga em qualquer outro lugar que tenha aí uma loja Top Fama. Vamos acompanhar no programa Show na Tela um momento que inclusive teve a participação aí de palhaços, locutores e a animação foi com certeza garantida. Oferecemos o melhor para os nossos clientes e hoje estamos aqui, repletos de alegria e muita felicidade, entregando a vocês uma loja moderna, bonita e muito agradável. Parabéns! 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 Neste momento, apresentaremos a equipe de Grajaú, Guilherme e Maria Rodrigues e Denise Alessandra. Parabéns! A equipe de победores! Clençade Alessandra! Maria de Jesus! Mama Paula Silva! Carlos Charles! Larissa Braga! Bom dia da lente! Pedro Alastor! Marcos! Branny Araújo! Marinho Igleseira! E Maria Lúcia Rodrigues! Show na Tela! Anitta no Tela! Agradecemos também a Chico de Aradolina e a Graça de Aradolino. Faixa de aventura da nova Topzoma. Extra-tega. Agradecemos também a Chico de Aradolina e a Graça de Aradolina. Com a loja que veio para fazer sucesso, fazer sucesso a missão do gol e massacrede na cidade de Graça de Aradolino. 45 lojas do grupo do Topzoma. Agradecemos também a Chico de Aradolino e a Graça de Aradolino e a Graça de Aradolino e a Graça de Aradolino. A Graça de Aradolino e a Graça de Aradolino. Vai ser sucesso Segura Epa, gente, agora vocês podem aproveitar o critério das facilitadoras, viu? E comprar as regalas novinadistas, basta pelo Melo Abriço Pelo Melo Abriço, pelo Melo Abriço, pelo Melo Abriço Epa Pelo Melo Abriço Ok, o programa está na tela, gravando hoje aqui na inauguração da Top Fama Você viu lá a abertura bem calorosa, a loja bem recebida na cidade Até porque os preços são bem competitivos, né, em vários estilos É a hora do pessoal aproveitar, inclusive, para comprar o presente de Natal antecipado Pois é, nós estamos aqui em Grajaú, iniciamos hoje nossas atividades Primeiro eu quero agradecer a população, porque nos acolheu muito bem, nos recebeu muito bem Fomos muito bem acolhidos aqui na cidade E queremos, assim, trazer para a Grajaú essa nova proposta de trabalho Que é trazer um produto de qualidade, um produto bom, mas com um precinho lá embaixo E com planos de pagamento, assim, bem convidativos Então essa é a nossa forma de trabalhar Trazer um produto de qualidade, com preço lá embaixo E ainda com as facilidades do nosso crediário próprio A vantagem de se ter uma grande rede de lojas é que o preço pode ser bem mais competitivo E os preços são tabelados, não é isso? É verdade, em qualquer loja Top Fama que você chegar Os preços são iguais, né? E as condições de pagamento também são as mesmas Sem contar que se você tiver uma parcela numa loja Você pode pagar em qualquer loja do grupo Top Fama Hoje são quantas lojas? Hoje nós estamos inaugurando, essa de hoje completa 45 lojas Certo, então o Grajaú agradece, inclusive, pelo fato de você chegar e também escolher mão de obra local, né? Sim, toda a nossa mão de obra foi escolhida aqui Nós viemos com antecedência, selecionamos pessoas daqui E estamos gerando emprego para a cidade, isso é muito bacana, né? Assim, foi bem escolhido, inclusive, para ser inaugurado no dia do Black Friday, né? Exatamente, nós já entramos com força total do Black Friday, né? Hoje já tem muitas promoções, amanhã, que é o dia D do Black Friday Nós estamos com cada promoção imperdível Vale a pena você vir aqui e conferir Nossas promoções estão imperdíveis Vamos aproveitar um incêndio aqui, porque não é sempre que a senhora vai estar aqui Muitas coisas para tomar de conta, né? Vamos mandar uma mensagem para o pessoal que está em casa já nesse final de ano Então, quero desejar aí para toda a população de Grajaú e vizinhanças, cidades vizinhas Um feliz Natal, um Natal de amor, de paz, de alegria Que Jesus possa iluminar a vida de todos de Grajaú E desejar também um feliz ano novo Que esse ano novo tudo se renove Que tudo possa brotar na sua vida Muita esperança, muita alegria, muita paz Então, a todos de Grajaú, meus votos sinceros De paz, alegria e saúde Bom, eu sou de Araguaína, né? E é uma honra muito grande para mim poder representar a Top Fama aqui em Grajaú, né? Então, como eu disse, eu sou araguainense, mas agora já me sinto uma grajauense já, né? Desde quando eu cheguei aqui na cidade, senti aquela energia boa Eu falei, não, é aqui que eu vou ficar É aqui que eu vou representar a loja Top Fama Uma loja mesmo ampla, agradável Estamos recebendo todos os clientes hoje aqui na nossa mega inauguração E quem ainda não veio, pode vir, que ainda dá tempo Estamos aqui todos dispostos já a atender vocês Não conhecia a cidade ainda, não Só já tinha ouvido falar, né? E aí eu já vim, foi de cara já Não cheguei a vir para poder conhecer, não Falei, não, eu vou Pode deixar que eu vou ser gerente lá Eu vou representar a Top Fama, sim Aqui a gente tem conjunto infantil, masculino e feminino Confecção, adulto Masculino e feminino também Trabalhamos com calçado Trabalhamos com sapatênis, sandália de salto Sandália rasteira E tudo com menor preço mesmo para agradar o cliente Cliente chega aqui, cliente sai satisfeito Estamos em preço de R$19,99 Temos glúteos de R$9,99 Então assim, são preços que vocês vão ficar satisfeitos E estamos aqui para atender mesmo o pessoal de Grajaú Show na tela What is love? What is love? What is love? What is love? Baby, don't hurt me Don't hurt me No more What is love? Baby, don't hurt me Don't hurt me No more What is love? What is love? What is love? What is love? O que é o amor? O que é o amor? O que é o amor? O amor? O que é o amor? O que é isso? A CIDADE NO BRASIL